Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Eita, Jesus maravilhoso, Jesus poderoso Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Jeová está aqui, está aqui, está aí, viu? Eita, glória! Bom dia, povo santo, bom dia, povo de Deus Eu quero é ver, eu quero é ver, bom dia, bom dia Hoje é dia 6, amor, dia 6 de dezembro de 2023 Quarta-feira profética Obrigada, Jesus, por mais um dia Isso é para você começar o dia já, Senhor É todo vapor, hein? Obrigada, Jesus, por mais um dia Bom dia, meu amor, Pai do Senhor Pai do Senhor, meu pastor Pai do Senhor, povo de Deus Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida É, Senhor Que o Senhor venha nos guardar, venha nos abençoar E que cada dia mais nós temos essa certeza A presença de Deus é a essência das nossas vidas Porque sem Ele, nós não somos dados Então, marche, porque Deus está na frente Deus permanece no barco E eu creio Quando Deus está na frente, não tem nada que impeça Então, Deus é o Deus do impossível E quando Deus está presente, o impossível Vai embora e se torna possível Bom dia, bom dia Eu quero é ver o povo de Deus machar Amados queridos, hoje nós vamos falar sobre insegurança E eu quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal Dá o seu like E compartilhar nos seus grupos com pelo menos 10 pessoas Mande essa mensagem, porque ela vai ajudar Mande esta oração, porque ela vai trazer alegria a corações tristes Vamos falar sobre insegurança Por isso que a gente entrou com essa música aí Jeová vai fazer o seu povo machar no poder Todo esse povo machar no poder Queridos, a insegurança é a ausência de segurança É a falta de determinação e confiança É uma sensação de fragilidade e instabilidade Causada por condições reais ou hipotéticas de ameaça, perigo Resultando em medo e ansiedades extremos A pessoa insegura demonstra estar indefesa Tem atitudes de hesitação, inquietação, medo, inconstância Naturalmente todas as pessoas passam por momentos que se sentem inseguros Devido a alguma ameaça ou sensação de perigo eminente Contudo, nós podemos ver na palavra do Senhor nosso Deus Que a verdadeira e real segurança provém da fé E da confiança em Deus Que promete-nos sempre estar ao nosso lado E proteção para os seus filhos Na Bíblia nós somos encorajados a encontrar pela fé Total segurança na graça e nos feitos de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Ele nos reconciliou com Deus E venceu os maiores perigos Os maiores inimigos que eram contra nós Porque maior é Deus Que habita no meio do seu povo E Deus está sempre do nosso lado E pela sua bondade e pelo seu amor Ele promete estar presente conosco até o fim Com todos que pela fé Se entregaram a Ele E receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador De suas vidas Aleluia Veja como é que vivem os que tem Deus na vida Salmo 125, versículo 1 Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião Que não se pode abalar Mas permanece para sempre Os montes de Sião são os montes rochosos de Jerusalém Que todo esse tempo não conseguiu abalar A palavra de Deus está dizendo Que os que confiam em Deus são como esses montes Não se abalam Veja aqui o Evangelho de João No capítulo 14, versículo 1 O que Jesus Cristo nos disse Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Oh glória Aleluia O poder do amor Na palavra de Deus Veja o que é que diz em 1 João 4, 18 No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Glórias a Deus Nós estamos vivendo na era da ansiedade Da depressão Do mal, do pânico Nunca se vendeu tanto remédio calmante Como na atualidade Nunca se consultou tantos psicólogos Psiquiatras como na atualidade O resultado Digamos assim A herança da pandemia Foi exatamente isso Gerou nas pessoas um medo grande Mas olha o que Deus deixou escrito Há mais de dois mil anos atrás Usando Paulo Escrevendo na carta Os filipenses No capítulo 4 Nos versículos 6 e 7 Não ande ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós A palavra está dizendo assim Se Deus está do nosso lado Quem é que vai ser contra nós? Quem vai ser? Ninguém pode ser contra E se for contra não vai adiantar nada Porque o nosso Deus Nos guarda Nos protege E está conosco Mas a palavra de Deus Nos incentiva A nos revestir de Deus Efésios 6, 13 Por isso Vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir o dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Revistam-se da armadura de Deus Da palavra O capacete da salvação E por aí vai Se revestir para poder enfrentar os dias maus E nós estamos vivendo dias maus A instabilidade é tão grande Que agora mesmo em Maceió Uma empresa chamada Braskem Que tira o sal gema do solo E está devastando bairros daquela capital Pessoas que construíram casas Que depositaram todo o seu sonho na casa própria De repente viram suas casas afundarem 50 mil pessoas tiveram que mudar Nesses últimos dias daquele lugar E eu fico, Deus 50 mil pessoas Aleluia Tiveram seus sonhos destruídos Parabéns Amor Deixa eu dar um beijo Amor, você é engraçado, viu? Hoje é aniversário da pastora Jossa Neto Da minha pretinha Ela faz aniversário um dia depois da minha mãezinha Se a minha mãezinha fosse viva Estaria fazendo aniversário ontem Dia 5 E hoje dia 6 Aniversário da pastora Jossa Neto Amém Parabéns, viu? Pela mulher que você é Obrigada, obrigada, obrigada Louva a Deus Por Deus permitir mais um dia, né? É verdade, amor Dia de vida Que darei eu a minha nega hoje A nossa alma espera no Senhor É o nosso auxílio Veja o que está escrito em 2 João 1, versículo 2 Aqui, amor Por causa da verdade que permanece em nós E esta estará conosco para sempre Por causa da verdade que permanece em nós Verdade quem é? A palavra Jesus Cristo Eu sou o caminho A verdade e a vida E essa palavra está dizendo Ele permanece em nós Aleluia Ele permanece em nós Porque nós o aceitamos Somos templo e morada dele E ele está permanentemente em nós Nesse mundo moderno, irmãos Nós vivemos muita insegurança Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo Muitas pessoas enfrentando lutas, amor Terríveis O mundo em guerra Nós estamos hoje com duas guerras terríveis Que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia E do Hamas contra Israel Onde milhares de pessoas estão morrendo E você imagina Como é que você tem paz no meio dessa guerra? Como é que você tem paz no meio De uma política cebosa Como nós estamos tendo ultimamente Suja Corrupta Políticos comprometidos Com as piores coisas que você pode imaginar Ninguém confia Mas nos homens públicos Ninguém crê mais nisso E a palavra de Deus diz Que quando o ímpio governa O justo geme Então no meio de tudo isso Nós só temos uma saída Salmo 37 Versículos 1 e 2 Não se aborreça por causa dos homens maus E não tenha inveja dos perversos Pois como o capim logo secarão Como a relva verde logo murcharão Pronto Deus está dizendo isso Não tenha raiva Não fique triste Faz parte Vem aí o governo milenar de Cristo Vem aí Jesus Cristo para governar este mundo Provérbios 3 23 Então você seguirá o seu caminho em segurança E não tropeçará Aleluia Louvado seja Deus Nós temos que fazer isso aqui Que Pedro escreveu em 1 Pedro 5 7 Aqui amor Lance sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Pronto Lance sobre ele toda a sua ansiedade Aleluia Porque ele tem cuidado de vós Então descanse em Deus Viva para Deus Descanse no Senhor Jesus Diga assim Deus eu entregue a minha vida nas tuas mãos Né E nós estamos aqui para dizer que ele é bom Para dizer que ele faz Para dizer que ele nos guarda Nos protege Que ele é o nosso Senhor e Salvador E nós aguardamos a vinda dele Para subirmos com ele Para as mansões celestiais Aleluia Vamos orar agora Sim Nesta oração Eu quero orar pela minha pretinha Que hoje completa mais um ano de vida Quero orar dizendo Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Senhor Obrigada Eu agradeço Deus Eu agradeço o Pai Pela vida da minha esposa Obrigada Senhor Ah Deus Eu sei que o Senhor não me deu Apenas uma esposa Obrigada O Senhor me deu um presente do céu Uma obreira Deus Para ombrar comigo nesta obra Uma mulher que ama a tua palavra A tua obra Uma mulher que ama vidas Que compreendeu Deus O teu chamado Sim E largou tudo para te servir Deus Eu louvo teu nome pela vida dela E peço saúde Paz Muitos anos de vida Para serem vividos ao meu lado Deus Ao lado da tua igreja Das nossas ovelhinhas Ô Deus Abençoa minha esposa Senhor Eu sei que a recompensa O Senhor já está dando Porque a felicidade Que nós vivemos É esta recompensa Sim Obrigado Jesus Obrigado Senhor Pelo filho Que eu tenho com ela O filho Gabriel Minutinho Sim Davi Minha nora Isla Por todos os meus filhos Eu agradeço Deus E quero agradecer Deus Pela vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Que hoje também Está completando o ano Abençoa todos Meu pai Poderosamente Abençoa pai Os teus filhos e filhas Que amam esta obra Porque vê o Senhor Nesta obra Abençoa Jesus Cristo Os dizimistas Ofertantes Que mantém a tua obra Avançando Crescendo Senhor Derrama a Deus Das janelas dos céus Sobre as suas vidas O milagre Da multiplicação Da saúde Paz e felicidade Atende as orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do pai Com a igreja A pão da vida Deus Abençoa todos Que desejam Abençoar esta obra Senhor Nós agradecemos Sim Por mais este dia Por mais este ano De vida Da minha pretinha Amém Minha pretinha Eu quero oferecer Uma música para você Posso? Eita Deus Quero oferecer Uma música para você E essa música Tem tudo a ver com você Na verdade Minha pretinha Quem gravou essa música Foi Marco Antônio Marco Antônio Até diriu sim a música É, mas é sua também É do marido para a mulher Louvado Senhor Marco Antônio fez essa música Para todos os homens Que ama E agora eu me lembro Sabe o que? Aquela primeira vez Que eu vi você Aquela tarde linda Ensolarada Eu dentro daquele carro de som E você passou E eu olhei E falei Mas que pretinha Bonitinha Amor foi amor A primeira vez Amor foi amor A primeira vez Deixa eu te homenagear Os irmãos gostam de você Gostam de mim E nós somos Para a igreja Um exemplo de amor De compreensão De compartilhamento Graças a Deus Nós vivemos Nós vivemos muito bem Esse amor Essa aliança Que ele fez Em vida Bom dia Paz Bom dia Te amo Viu? Eu também Te amo Os corações Vem entrelaçados E Deus Deus abençoe Deus abençoe A nossa vida Louva a Deus Deus permite mais um dia E você que está aí do outro lado Que abre a porta da sua casa Para receber A porção maravilhosa Que é a presença de Deus E quando Deus está no nosso caminho Tudo fica fácil A gente pode estar Em qualquer situação Mas quando Deus está no barco E sempre Ele está Basta tão somente a gente Ficar atento e ouvir Que Ele vai dizer Vá por aqui Faça assim E siga Porque eu tenho um caminho Uma história para você Eu louvo a Deus Irmãos Eu louvo a Deus Porque Para a glória do nome de Jesus Cristo Que é Ele que nos sustenta Eu e a pastora Jossa Neto Nós somos um grande exemplo De um casal Que vive em união E em comunhão com Deus Para a igreja E sabe o que eu percebo? Eu percebo que a igreja Vive isso com alegria A igreja vê nós dois Como um exemplo E Ele se espelha em nós A pastora Jossa Neto Começou a adotar O costume de nós Vistirmos a mesma camisa E hoje eu vejo Tantos casais Fazendo a mesma coisa E eu louvo a Deus Pela sabedoria Que Ele deu a você amor Deus te abençoe Amém Obrigada Amém 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 Jesus, você e eu Eu, você e Jesus Somos o triângulo perfeito Amém Nosso coraçãozinho amor, vamos orar Abençoar Beijo do coração Deus abençoe Obrigada Senhor Obrigada, obrigada, obrigada Mais um dia, mais velhinha, mais velhinha E amando sempre um ao outro Ele e você Eu, você e eu E amando sempre um ao outro Ele e você Amém Pela paz Daqui a pouquinho você ligou, nem deu Pode falar, está no ar Ah, daqui a pouquinho eu vou ouvir Jesus Pastor Gabriel Batley, nosso filhote De seguida o culto do ar É tão bom Beijinho Deus abençoe Deus abençoe Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Bão da Vida Jesus em primeiro lugar Vem Vem Vem